O encontro destacou os avanços na garantia de direitos para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A gente sente algumas colocações da mídia aviltadas em questão de termos que não se usam mais na grande mídia. Digamos, a palavra homossexualismo, que não se usa mais, opção sexual, travesti. Esse tipo de situação que muitas vezes passa despercebido para a população em geral, que não tem um conhecimento. Mas para nós de movimento social soa como se fosse discriminatório. A presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Piauí, Ana Vitória Feijó, explica que o evento não pretende controlar o trabalho da imprensa, mas tornar a mídia multiplicadora na luta contra o preconceito. A gente teve uma grande aceitação do evento junto aos veículos de mídia de Teresina, com sede em Teresina. E também a gente tem visto um desenvolvimento dentro do direito, dentro das demandas jurídicas, muito avançado. Principalmente no Piauí. O Piauí é vanguardista em várias temáticas do segmento LGBT. No encontro, profissionais de diversos veículos de comunicação discutiram sobre nomenclatura, siglas e abordagem das notícias com referência à temática LGBT. Cada dia que passa a gente vê que é um tema que está em evidência. De que forma a gente deve abordar o tema, de que forma a gente deve escrever o nosso texto, de que forma a gente deve entrevistar a pessoa, de que forma a gente deve passar para quem está em casa, a informação, seja ela de qualquer situação que esteja relacionada ao tema. Obrigado.